Chega. Aro me mandou para ver por que demoravam tanto. Podem ir. Aro me mandou para ver por que demoravam tanto. Aro me mandou para ver por que demoravam tanto. Que pena. Esqueceram? Não poderiam fazer isso. Por que você veio? Quem criou você? Eu sei. Edward, se os Volturi tivessem conhecimento de Victoria, eles a teriam impedido. Estou fazendo. Os Volturi nunca dão uma segunda chance. Caius vai gostar de saber que ela ainda é humana. Dê um jeito nisso, Félix. Quero ir para casa. Obrigada. Não consigo fazer isso. Eles convidaram um... Lohan. Não acredito nisso. Ele queria ser como nós. Comigo. E aí. Tchau, tchau.